E vai preparando que o pai chegou e eu tô boladão daquele jeito Vai preparando que o pai chegou e eu tô boladão daquele jeito Vem arrastando a rabeta no asfalto, põe a mão no joelho Vai pulando, vai pirando, vai pirando, vai pirando, vai pirando, vai pirando, vai pirando, se atravar Andrade atualizações Toma na pete aqui, toma na pete aqui, toma na pete aqui Vai joga, vai joga, vai caralho Arrapa, arrapa, joga, joga, joga Vai, vai pirando, vai pirando, vai pirando, se atravar Toma na pete aqui, toma na pete aqui, toma na pete aqui Vai joga, vai caralho Arrapa, arrapa, joga